Prefere o toque mais atrás, começa tudo de novo, aí o Deco pedindo, recebeu, bateu de longe, na cara do gol, lá dentro, gol, Zequinha do Cascavel, com uma pitada de sorte, mas a sorte anda com a competência, na segunda trava ele deu um tapa que não teve pressão, e esse tapa matou o goleiro, o goleiro ficou perdidinho, e aí o Zequinha joga para o fundo do gol, o Cascavel abre o placar, Zequinha 17, assina, assina que o gol é seu, 0 Joaçaba 1, Cascavel, aí o Gurgel, olha o Carlão lá dentro, gol! Gol da Serpente, é da Cobra, é do Cascavel, Carlão de perna esquerda, ele domina com a direita, joga para o alto, e a canhotinha bate no canto do Jackson, Carlão meu garoto, com o dedo quebrado e tudo, tá de brincadeira, assina que o gol é seu, Cascavel 2, Joaçaba 0. 5 minutos para terminar o jogo, Joaçaba joga também contra o relógio, deu de bico o baso, lá dentro, gol! Gol do Joaçaba! E aí o goleiro linha funcionando, na primeira não deu, mas na segunda, pimba! Fundo do gol! Gól! Diminui, tá no jogo o time da casa e a número 32, assina meu garoto, assina que o gol é seu, 2 a 1, Cascavel! William Perú, mas o Joaçaba acredita ainda no empate Juninho, toca a bola, pega o William Perú, é o capita do Joaçaba, bate para o gol lá dentro! Gol do Joaçaba! Gol do Joaçaba! O chute na segunda trave, ele joga para o gol! Caiu de mau jeito, mas caiu feliz, caiu feliz porque empata o jogo! O Joaçaba deixa tudo igual! 2 Joaçaba, 2 Cascavel!